É, Maksum, é, tudo esse drama porque cortou a unha. Olha a língua dele como tá ao lado. É, para de drama, Maksum, para de drama. E tem que cortar a unha assim. E ele chega assim, ó. É, deixa ver, deixa ver seu unha. É, quer dizer, ó, olha. Maksum, mostra seu rosto. Mostra seu rosto, mamãe falou. Para de drama. Maksum, para de drama. Tem que cortar a unha. Já viu como ficou bonito cortando a unha? Tá bonito, ó, tomou. Ó, seu cabelo, ó, ó, que lindo, ó. Para de drama. Cada vez que corta a unha faz esse escândalo em casa. Ó, chega. Ó, eu não quero falar comigo, ó. Ele não quero falar comigo. Porque cortou a unha. Ó, eu tenho mais. Chevei lá, chevei lá, chevei lá. Não, eu vou deixar de falar comigo. Não quero falar comigo, porque eu acessi o cabelo. Tá bonito. Trê. Que queira.